Sustentada a primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que as deputadas façam seu registro, o biométrico terminal, observando se a presidência foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que dá ciência a esta comissão para fins de acompanhamento e fiscalização de acórdão exarado em processo... em processo, tem por objetivo conhecer a estrutura, organização e funcionamento dos controles de gestão de risco da atividade minerária no Estado, por meio da coleta, sistematização e análise de normas e dados relacionados à matéria. A presidência também só reafirma o convite recebido a esta comissão da Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, do evento que acontecerá nos próximos dias 14 e 15 de novembro. e nós teremos a honra de ter, representando esta comissão, a deputada Bela Gonçalves, que estará presente neste evento. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designam os relatores. Não tem? Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 241-2019, primeiro turno, que dispõe sobre o transporte de animais domésticos e da fauna silvestre no Serviço Rodoviário Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros no Estado. Autor, deputado Noraldino Júnior, relatora, deputada Ione Pinheiro. A presidência indaga a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sim, presidente. Tem a palavra a deputada Ione Pinheiro. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 241-2019. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição em epígrafe dispõe sobre o transporte de animais domésticos e da fauna silvestre no Serviço Rodoviário Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros no Estado. Anexado ao Projeto de Lei nº 45-2019, trata de conteúdo semelhante ao da proposição em tela. A proposição sob análise busca regular o transporte de animais domésticos vivos de pequeno porte, no Serviço Rodoviário Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros no Estado. O projeto também prescreve regras detalhadas relativas ao referido transporte, tais como a apresentação de atestado sanitário do animal, peso máximo e acondicionamento em recipiente próprio para o seu transporte, valor da tarifa ser paga pelo serviço, entre outras disposições regulamentares. Quanto ao mérito, salienta-se que o projeto trata de matéria importante, especialmente na atualidade, tendo em vista o reconhecimento crescente de direitos relacionados à proteção dos animais e o fato de eles estarem cada vez mais inseridos nas relações pessoais e familiares da sociedade. Nesse contexto, viajar e transportar animais é uma realidade dos cidadãos, sobre a qual se mostra necessária a regulamentação, a fim de se garantirem a segurança, a saúde e a integridade dos passageiros humanos, bem como o bem-estar desses animais. Como bem analisou a comissão anterior, não cabe ao Legislativo estabelecer regras específicas sobre o transporte de animais no serviço intermunicipal de transporte coletivo. Portanto, nos resta balizar as diretrizes para a construção da política pública sobre a matéria. Assim, entendendo como meritória a proposta apresentada pelo autor, apresentamos o substitutivo número 2, com o objetivo de ajustar e aprimorar o substitutivo anterior. O projeto de lei número 45, barra 2019, anexado, dispõe sobre o mesmo assunto, apenas acrescentando os modais de transporte intermunicipal metroviário e ferroviário. Assim, a análise que é realizada se aplica igualmente a ele. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 241, barra 2019, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido. Substitutivo número 2. Dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O Estado adotará medidas para viabilizar o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros no Estado, nos termos de arregulamento. Artigo 2º. A implementação das medidas a que se refere o artigo 1º. Observar as seguintes diretrizes. Primeira, preservação da comodidade, higiene e segurança dos passageiros de terceiros. Dois, condução dos animais fora dos horários de pico. Utilização de equipamentos necessários à segurança e higiene do animal doméstico, bem como a dos demais usuários do serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros. Apresentação de documentos de comprovação vacinal, quando cabível. Garantia do bem-estar do animal transportado, sob pena de se configurarem maus-tratos. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Obrigada, presidente. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei. Passe a segunda fase da hora do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 3.994, em turno único. Requer que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, pedir de providências para que seja analisada a pertinência de os estudos e projetos já previstos para os planos diretores da Bacia Hidrografo e Comitês Mineiros da Bacia do Rio Doce e plano integrado do Comitê Federal do Rio Doce, serem considerados nas ações de reparação da Bacia do Rio Doce no âmbito do novo acordo que está sendo repactuado. Autor, Comissão Extraordinária e Acompanhamento do Acordo de Mariana. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.996, em turno único. Requer que seja encaminhado ao presidente do Comitê da Bacia Hidrografo do Rio Doce, em governador Valadares, à presidência do Comitê da Bacia Hidrografo do Rio Suaçuí, em governador Valadares, e ao presidente do Comitê da Bacia Hidrografo do Rio Caratinga, em Inhapim, pedido informações consubstanciadas nos planos, planejamentos e programas para reparação e recuperação da Bacia do Rio Doce, relativamente ao saneamento ambiental, as ações de capacitação, formação, pesquisa e avaliações para serem incorporadas no relatório final da Comissão Extraordinária da Corte Mariana, bem como para serem remetidas ao Conselho Nacional de Justiça e aos órgãos do Governo Federal, responsáveis pela repactuação. Autor, Comissão Extraordinária e Acompanhamento da Corte Mariana. Em votação, requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão, votação e proposições da comissão. Requerimento 4.115, 2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Belo Horizonte pelos 20 anos de existência, resistência e valorização do trabalho dos catadores e catadoras de material reciclável. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.121, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao presidente da Vale SA, ao presidente da Brooksfield Brasil, no Rio de Janeiro, pedir informações sobre os estudos de impactos ambientais, sociais e econômicos relacionados aos empreendimentos de produção de energia solar por meio da instalação de placas solares nas superfícies de lagos. Sob a responsabilidade dessas empresas, em todo o Estado, autor, comissão, participação popular. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.122, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao presidente de Furnas Centrais Elétricas SA, no Rio de Janeiro, pedir informações sobre os estudos de impactos ambientais, sociais e econômicos relativos aos empreendimentos de produção de energia solar por meio de instalação de placas solares em superfícies dos lagos, sob responsabilidade dessa empresa, no Estado de Minas Gerais. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 4.997, 2023, deputado Noraldino Júnior. O deputado que subscreve requer, de acordo nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja editado um decreto na finalidade de anexar as seguintes áreas propostas, ampliando os limites do Monumento Natural da Serra da Moeda, criado pelo decreto 45.472, de 23 de setembro de 2010, localizado nos municípios de Moeda e Itabirito. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão o seguinte projeto de lei anexo, contendo os limites e confrontações das áreas a serem incorporadas, após análise de viabilidade ambiental pelo IEF. Requerimento 4.998, 2023, deputado Noraldino Júnior. Deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que seja feito cumprir o parágrafo 5º do item 14 do acordo judicial firmado com a mineradora Gerdau em 2009, na finalidade de criação do corredor ecológico conectado ao Monumento Natural da Serra da Moeda, com a Estação Ecológica de Aredes, em consonância com o inciso 4º do artigo 4º do decreto 45.472. Requerimento de comissão 5.004, deputada Leninha, deputada que subscreve, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada uma visita à bacia de contenção das águas pluviais, no córrego Imbiruçu, nas imediações do bairro Amirante, Vila Cristina, São Luís, Adjacês, na região do Imbiruçu, no município de Betim. Requerimento de comissão 5.038, 2023, deputado professor Wendel, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater ações de prevenção ambiental, campanhas educativas e, principalmente, dos recebimentos itinerantes, devolução de embalagens vazias em locais pré-determinados, em datas divulgadas previamente, prevendo a correta destinação de embalagens vazias dos agrotóxicos. Requerimento 5.050, 2023, deputado Douglas Mello, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, sustentar a pedido de providência para que seja realizada visita à IUCOM, Mineração, Indústria e Comércio, situada na fazenda Lapa Branca, Várzea, Sete Lagoas, para verificar os impactos causados ao meio ambiente, em torno da pedreira em que versa a segurança urbana e cumprimento das condicionantes da concessão. Requerimento 5.078, 2023, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à SEMAD, pedindo informações acerca do procedimento adotado para concessão de licença SEMIG para poda de árvores e em seus empreendimentos, devendo ter discriminado o processo desde o requerimento inicial até a autorização e acompanhamento de eventual medidas compensatórias. Requerimento de comissão 5.096, deputado Tito Torres, Beatriz Serqueira. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado, seja realizada audiência pública no município de Três Marias para debater impactos socioambientais decorrente da implementação de usina fotovoltaica no Lago de Três Marias. Requerimento 5.097, deputado Professor Cleito e deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado ao procurador-chefe regional do Ministério Público Federal e Minas Gerais, pedindo informações sobre o projeto da SEMIG para instalação de placas fotovoltaicas no espelho d'água no reservatório de Três Marias. Requerimento 5.098, 2023, deputado Beatriz Serqueira e professor Pleito. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado à SEMIG, pedindo informações para que esclareça sobre o status do processo de licenciamento ambiental relativo ao projeto da SEMIG, instalação de placas solares fotovoltaicas no espelho d'água no reservatório de Três Marias. Requerimento 5.099, 2023, deputado Professor Cleito e deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da SEMIG, pedindo informações para que esclareça por quem foi custeada a visita da comitiva da SEMIG à China para buscar soluções técnicas para a implementação de energia fotovoltaica no reservatório de Três Marias. Requerimento 5.100, deputado Professor Cleito, deputado Beatriz Serqueira. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado ao presidente da SEMIG, pedindo informações substanciadas com o estudo técnico sobre o impacto ambiental ao ecossistema aquático do reservatório de Três Marias, devido à diminuição de incidência de luz solar em decorrência da implementação de placas solares no espelho d'água. Requerimento 5.101, de 2023, deputado Professor Cleito e Beatriz Serqueira. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado ao presidente da SEMIG, pedindo informações substanciadas das autorizações da Agência Nacional das Águas de Saneamento Básico, ANA e da Marinha, para instalação de placas solares fotovoltaicas no reservatório de Três Marias. Requerimento 5.102, deputado Professor Cleito e Beatriz Serqueira. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado ao presidente da SEMIG, pedindo informações sobre quantos pescadores, pousadas, moradores e empreendimentos são impactados com a instalação de placas fotovoltaicas no espelho do reservatório de Três Marias. Requerimento 5.103, de 2023, deputada Beatriz Serqueira e Professor Cleito, então, requer que seja encaminhado ao presidente da SEMIG, pedindo informações para que apresente os detalhes técnicos do projeto de instalação de placas solares fotovoltaicas no reservatório de Três Marias, e informações sobre altura e lâmina da localização das placas, quais são os ganhos sociais do projeto, além do desconto na conta de energia e qual o custo comprovativo da instalação de placas de espelho d'água e em terra firme ou telhados. Requerimento 5.112, deputada Beatriz Serqueira, Andréia de Jesus, deputado Betão, os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado a SEMAD, a ANM, a Supreendendência da Polícia Federal, pedido de providência para realização de operação fiscalização nas adjacências da mina de Brucutu, propriedade mineradora Vale, tendo em vista as denúncias de atividade minerária ilegal, apresentada durante a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos. Requer ainda que seja encaminhado aos órgãos o link, que está aqui, que eu não consigo ler ele todo, com o interior teor da referida reunião. Requerimento 5.127, 2023, deputada Lohanas, a deputada que subscarrega que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, pedido de informações acerca de existência de licenciamento ambiental concedido à empresa de mineração e imprimimento, está sendo implantada na região do bairro Bom Jardim, Mário Campos, informando o atual estágio do processo de licença e estudos de impacto ambiental. Requerimento 5.146, 2023, deputada Lohana, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à SEMAD, pedindo informações sobre os loteamentos que vêm sendo aprovados em área de amortecimento, unidade de conservação, monumento natural da Serra do Elefante, Matheus Leme. Devemos ser informados no estágio atual dos procedimentos, se há ou não as licenças ambientais expedidas, se há algum processo judicial ou inquérito civil em andamento questionando os referidos loteamentos, nome das responsáveis legais por cada empreendimento. Requerimento 1.147, 2023, deputada Lohana, deputada que subscreve, quer que seja encaminhado ao prefeito de Matheus Leme, pedido de informações sobre os loteamentos que vêm sendo aprovados em área de amortecimento da unidade de conservação, da unidade de conservação, monumento natural da Serra do Elefante, Matheus Leme, devendo ser informados no estágio atual do procedimento, se há ou não licenciamentos já expedidos, processos judiciais, inquéritos civis em andamento questionado de loteamentos não responsáveis legais dos empreendimentos. Tem esse aqui também? Esse eu já li, não? Esse eu já li. Cadê aqueles outros tabelos? Me dá aí eles lá também. Requerimento de comissão, 4.900, deputada Bela Gonçalves Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à SEMAD e ao IEF, pedido de providência para proceder à implementação do corredor ecológico Moeda-Aredes, ligação da unidade de conservação Aredes, ao monumento estadual da Serra da Moeda. Requerimento 4.901, 2023, deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira, as deputadas que subscrevem, requer que seja encaminhada à SEMAD, ao diretor do Instituto Estadual de Floresta, pedindo informações para que esclareça a razão que até hoje não haver pedido a implementação do corredor ecológico Moeda-Aredes, de ligações da unidade de conservação Aredes ao monumento estadual da Serra da Moeda, conforme estabelecido em acordo judicial. Requerimento 4.914, 2023, deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, pedido de providências para averiguar se houve irregularidade na realização de pesquisas de exploração minerária, poupada à empresa Minar, nos terrenos pertencentes ao Centro Tecnológico de Minas Gerais. Requerimento de comissão 4.915, 2023, deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada ao IEF, pedido de providências para dar celeridade à elaboração dos estudos sobre o corredor e o ecológico previsto, conexão entre a Estação Ecológica de Aredes e o Monumento Natural da Serra da Moeda. Requerimento de comissão 4.917, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à CEMAD, ao IEF, à Prefeitura de Itabirito, relatório técnico referente à análise das alterações propostas pelo projeto de lei 387,23, incluindo o que diz respeito à proximidade de vestígios arqueológicos. São esses os requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro para ler um requerimento, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento em comissão número 5.096, barra 2023. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Volto para o presidente. Obrigado, deputada Ione Pinheiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e das parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã, às 10 horas, em Ibirité, para ouvir e debater a apresentação do cronograma de obras e planos de ações a serem realizados pela Copasa e pela Petrobras, quanto à limpeza e melhorias da qualidade da água do lago da Lagoa da Petrobras. E, para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrado. Eu vou para o plenário, senão o presidente me mata. Até amanhã, 8 horas. Caiu? E aí eu vou para o plenário, senão? Tchau. E aí